Sinto-me poeta Eu sempre quis compor Um anjo em movimento Razão do meu amor Sou um condenado Preso ao teu andar Como o oceano É o prisioneiro das noites de luar Tu és o poema Que eu vou acabar Procuro nos teus beijos Razões para me inspirar Tu és o poema Que eu sempre quis compor Um anjo em movimento Razão do meu amor Sou um condenado Preso ao teu andar Como o oceano É o prisioneiro das noites de luar Tu és o poema Que eu vou acabar Procuro nos teus beijos Razões para me inspirar Oh, 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 oh